Tribunal de Estetar Dili, segunda-feira, né, Ratungona, despais sul de Rússi, juiz administrador, tribunal de Estetar Dili, Kata, aban continuo a serviço, haneçam bai bain. Juiz administrador Afonso Carmona, ateten, mas que informação, né, espalha, e repúblico quando a caso Covid-19, né, desconfia o suspeito, e daí, ó, na Timor-Leste. Mas, bem, Afonso Carmona, explica, né, competência do Ministério Saudeniano, onde declara, ba, público, relação ao teste diagnóstico, né, be, parte do Ministério do Halona. Nós estamos acompanhando o teste também, quando mora, a escala, lá, né, competência do Ministério da Saúde, né, se agitir, né, retardo, atendimento público, né, tem que ler os, é, regra, né, ia, lá, os, é, o ministério público, que te adeja o Corona, pois, que se vai ler, lá, já negra, né, é, é, tem a desigual, né, né, o que eu tenho é prematuro, prematuro, é a carta, a lei. Qualquer coisa boa, eu não sei se o que eu tenho. A situação que eu não sei se o que eu tenho que decidir, eu não sei se o que eu tenho que decidir. Porque a situação não é que eu tenho que ter resultado. Eu não tenho que ter interesse público. Eu não tenho que ter resultado. A gente também tem levado lá. Hoje, se a gente se hala ou não, não entendo o dinheiro. Agora, se a gente não entendo, agora é de... Hoje, a gente se hala a distribuição de espaços, e ordena a distribuição efetiva. E aí, a gente também se hala uma ordem, e a gente se executa a distribuição de espaços. Os senhores acrescentam a tribunal de estetar dele, hoje em Hala ou na fato, em julgamento, mas bem a remudança para o processo de julgamento do juiz coletivo União. A relação aos juízes, nem Lima deve rematar a uma formação complementar e a Portugal. No Né, Hala ou Serviço, Raneçam Baibã, e a Tribunal Dili, Tribunal Municipal Baucau, Tribunal de Residência Administrativa Especial Oiku Siam Beno. Querido dos Santos, Ziamen.